Oi galera, e aí, finalizaram o evento de vocês aqui? Tô quase pegando esse daqui. Bom, esse é o lobby do evento. Cara, eu confesso que eu gostei. Eu confesso que eu gostei. Tem aqui, ó, tá vendo? Das velas aqui, as luzinhas. Tem alguma coisa que eu vou pegar aqui no baú? Ó, tem aqui. Confesso que eu gostei. A musiquinha é legal. Bem legal. Eu coloquei aqui as roupas pra combinar com o cenário. A Shizuru não tem roupa de noiva, então eu coloquei essa daqui. Combinou também um pouquinho. Bom, ficou legal. Vamos ver o que chegou aqui, na atualização de hoje. Voltou a skin dela. Dá o bolo. Junto Karma UR. Barato. Perto isso daqui. Pô, 45 dólares. Complicado. Bom, vou ver no Gat aqui, que chegou aqui. Veio a suporte dela. Voltou. Junto Karma. Legal. Não tem interesse em pegar nenhum. Deixa eu completar aqui. Cara, eu gostei desse lobby, dessa musiquinha. Achei bem legal. Gostei. Achei bem legal. Depois, mais tarde, eu vou conseguir pegar aqui. Chegou... Aqui, ó. A segunda parte, Halloween. Essa daqui é a primeira. Chegou a segunda. Eu já tenho já essas. São legais. Pra quem não tiver, é muito legal essas skins. Olha. O que é isso aqui? Tem um V aqui em cima, tá vendo? Um V com o símbolo aqui. Como se eu tivesse completado. Eu já completei. Interessante. Será que no futuro vai ter tipo isso daqui, ó. Só que de skins? Isso daqui, ó. Porque aqui você coloca a sua coleção de armas UR. E aqui você coloca a sua coleção de suportes UR. E te dá atributos. Será que no futuro vai ter tipo... Ah, você tem a coleção tal, de uma coleção de skins tal, você vai ganhar atributos tal. Será que vai ter isso? Ia ser muito ruim se tivesse, hein. Porque ia ser muito, muito pay to win esse negócio aí. Porque aqui, ó. Eu completei aqui as duas. Que é fácil. E tá um sinalzinho aqui. Tomara que não tenha. Tomara que seja só um... Um aviso, um lembrete de que eu já tenho isso daqui. A coleção do Halloween 2. Bom, eu tô com 5.253 gemas. Eu tô juntando muito pro final do ano. Não sei o que vai vir no final do ano. Geralmente vem coisa boa, vem skins de Natal. Então, eu tô juntando bastante. Até porque não tem motivo pra comprar nada, gastar nada agora, sabe? É... Personagens... Eu queria comprar algumas. Então aqui não vou comprar agora. Entendeu? Eu queria... Eu queria comprar ela por gemas, só que é exclusiva de pacote. Pelo visto, eles não vão mudar de ideia. Eles não vão voltar atrás. Vai continuar sendo assim, infelizmente. Talvez eu compre a Sora. Que ela é muito apelona. Ou a Felicia, que é imortal. Ou a Ingrid, que eu sempre quis ter. Ela nunca comprei. Eu vou pensar. Ah... Deixa eu ver aqui. Ah, vocês pegaram a skin da Sakura? Eu já peguei aqui, ó. Já peguei. Vocês pegaram já? Bem legal. Ah... Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Acho que é só isso que chegou aqui no bando, ó. Voltou a Halloween 2. Só isso. Ah, legal. O que mais que eu gostei mais foi o... Realmente o lobby. Gostei bastante do lobby. Acho que é só, né, gente? É só isso, só. É... Termine o evento de vocês. Eu vou terminar o meu topaz aqui, ó. Deixa eu ver o que falta. Opa, arma e opa. Vamos fazer isso agora. Que eu já pego os cristais, né? Vamos ver. Cadê aqui? Deixa eu ver. Beleza. Agora com o suporte também precisa. Deixa eu ver aqui. Hum... Deixa eu ver isso aqui também, né? Pronto. Aê, catei. Aê, finalizei o meu evento. Tô feliz. Finalizei o meu evento. Cadê aqui o cristalzinho? Aqui. Beleza. Então, vou... Será que eu desperto a Shiranui? Desperto ou não desperto? Eis a questão. Desperto ou não? Eis a questão. Não sei, né? Porque eu gasto o cristal azul. Não sei. Vou pensar. Vou pensar. Bom, aqui tá o evento. Deixa eu ver o que eu vou ganhar. Vou receber... 500... Olha, 500 gemas. 500 gemas vai ser bem... Pô. Aí sim. Ó. 500 gemas dá mais ou menos... Vai. 30 dólares. 500 gemas. É. 150. 150. 300. Vai dar. 300 gemas. É. 24. É. 30 dólares. 30 dólares tá quanto hoje? Tá. 130 reais. Então, tipo... Vamos receber 130 reais de recompensa. Cara, isso é muito bom. 500 gemas é bom. 130 reais é assim de graça pra gente. O jogo vai dar em gemas. Ó. Eu tô com 5.253. Ó. Vai. 1.450. Olha, cara. Ó. Vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca tive gemas compradas. Sempre tive... É. Gratuitas. Sempre de forma free to play. Tá vendo aqui, ó. Page é pagas e free é de free to play. O jogo, ele dá muita recompensa por gemas. Tá. E lembrando, gemas custa dinheiro de verdade, tá. Então. É. Querendo ou não, as recompensas estão legais assim. Ano passado foi fantástico? Foi. Só que esse ano não foi porcaria. Pô. Aqui de início deu 222. Agora a gente vai ganhar 500. Entendeu? Ganhamos um lobby que é muito da hora. Aqui são duas. É uma arma UR e uma suporte UR aqui. Entendeu? Ganhamos esse... Essa ficha aqui de invocação especial. Ganhamos cristais. Ganhamos mais ficha Taimanin. Entendeu? Então. É. É que no ano passado. Não tinha esses itens aqui, ó. Ainda. Esses e esses aqui pra dar ainda. Entendeu? Então. Eles mudaram esses itens. Que são itens de despertar. De invocar. É. É. Você e o pato a arma. E tal. É isso, gente. Gostei do lobby. Ficou legal. Adorei. E eu tô esperando. Que... Eu espero que tenha uma surpresa no Natal, hein. É. Porque eu tenho dois lobbies de Natal aqui, ó. Tenho esse. De Natal. Que foi do ano passado. Né. E também tem o... Deixa eu ver. Esse daqui também de Natal também. Eu tenho dois de Natal. Tá? Eu tenho dois de Natais. Esse. E esse. E também tem o de Ano Novo. Que é esse daqui, ó. Opa. É daqui de Ano Novo. Que é sem árvore de Natal. Tá? E eu tenho o de Praia. Que eu acho que todo mundo tem também. Não. Não é esse. É esse. Esse daqui é de Praia. Esse daqui... Eu não sei se todo mundo tem esse daqui, ó. Eu não sei. Esse daqui eu não lembro nem como eu peguei ele. Foi em um evento. Não lembro qual. Mas não era de Praia, nem de Natal, nem de Ano Novo. Era algum outro evento que eu não lembro do ano passado, se não me engano. E esse daqui... Bom, eu fico triste pra quem escolheu a Zag, mano. Porque não vai conseguir pegar, eu acho, né. Porque olha a diferença de pontos. Tá vendo? Olha a diferença de pontos. Pois é. Aqui... Não é tão importante assim. Mas, ó. Aproveitem o gacha, porque tá dando esfera extra. Então, pra quem ainda não tem essa esfera de Zag, de comprar... É, aqui, ó. Pra quem ainda não tem 140, que é o que custa a skin. As skins que chegam aqui custam 140. Então, aproveitem o evento pra poder pegar... Essas esferas... É... Bastante delas. Em poucas invocações. Você pega bastante. Então, aproveita. Ahn... Extra item drop não me interessa. Isso daqui é bom. Mas eu tenho que sacrificar algumas... Fazer aqui. Cinco, né. São quantas? Deixa eu ver. São duas a cada? Duas, três... Tá. Vamos lá. A gente faz isso daqui com essas daqui, ó. Ó, tá vendo? Várias repetidas. Não vão fazer falta. Pronto. E aí, a gente vai concluir aqui a campanha. Aí, falta só mais um pra terminar a campanha. Vamos lá. Pronto. Terminamos a campanha. Pronto. Finalizamos, então, o evento de aniversário. E finalizamos também a campanha da semana. Tá. Eu espero que vocês tenham finalizado de vocês também. É... Eu espero que vocês estejam, assim como eu, satisfeitos com esse lobby bonito. Ficou bem legal. É... Cada ano... Vai ser diferente. Tá. Cada ano vai ser diferente. Então, o aniversário desse ano foi a chegada de uma personagem exclusiva. Que não é uma notícia boa. Mas também foi marcado por... É... De coisas de despertar. Porque no ano passado não tinha esse negócio de você... Upar a tua arma pra mais 12 e etc. Então... A gente recebeu itens pra gente poder despertar nossas armas. Isso é legal. Nossos suportes também. Tá. Eu espero que no final do ano. Não sei porquê, cara. Eu sinto... Que vai ter o andar até o andar 80. Acho que eles vão colocar mais 5 andares aqui. Vai até o 80 no final do ano. Não sei porquê. Eu sinto que eles vão colocar mais 5 andares no final do ano pra gente ir até o F80. Eu acho. E vai ser difícil pra caramba, hein? Eu acho, hein? Vai ser treta, hein? Então, preparem. Ah... Vai também chegar o modo copy. Copy. Que vai chegar aqui. Que eles postaram no Twitter deles. Também no Facebook. Da página oficial da... Dr. Taimanin que vai chegar o co-op deles. Que é a gente e nós vamos jogar com os personagens dos nossos amigos. Da lista de amigos aqui, ó. Tá? Então, isso seria legal. Se vai ser online ou offline, não sei. O que é online ou offline? Seria assim, por exemplo. Aqui na Arena Tower. Vocês sabem que a gente usa esse ticket verde. E a gente pode escolher uma personagem de um amigo nosso. Pra jogar. Ah, eu quero que... Ah, uma ajuda aqui de um amigo meu. Ah, vou querer essa daqui. Deixa eu ver... Essa maica aqui. Aí eu seleciono. Primeiro eu vejo aqui na lupinha. Clico aqui. Aí eu vejo. Pô, esse daí investiu, hein? É Cacher. Maica forte. Tem a skin dela. Bem legal. Com uma skin de Golden Pes. Uma skin linda. Tem... É... 5 barra 5. 5 barra 5. Aqui é 2 barra 5. Só que aqui é... Deixa imune. Ela fica imortal por 14 segundos. Invulnerável. Tem arma de arena 5 barra 5. Uma arma UR Premium 5... É 3 barra 5. É forte. Eu vou querer jogar com ela. Daí eu vou, clico, seleciono a Taimanin. E gasto esse ticket verde aqui em cima. Daí eu jogo. Eu controlo a personagem do meu amigo. Durante a arena tower. Isso é legal. Tá? No co-op. Que foi mostrado pra gente. No servidor de teste deles. O que acontece? Nós vamos poder jogar em trio. Então eu vou controlar a minha Taimanin. E parece que o computador controla as Taimanin dos meus amigos. Por exemplo, eu vou com a minha rim. Daí eu pego do meu amigo a uma Maica. Do meu outro amigo a uma Emily. E eu controlo somente a minha rim. Enquanto a Intelência Artificial controla a dos meus amigos. Isso seria o modo offline. Que seria eu jogando com a minha Taimanin. Por causa do computador controla dos meus amigos. Aí fica três Taimanins ao mesmo tempo. Jogando durante a partida. Isso seria incrível. Muito legal. Tem imensas possibilidades de combos. Aí faria sentido você colocar uma suporte. Que a Shizuru tem cara de ser suporte. A Emily tem cara de ser uma suporte. E a Felicia parece ser uma suporte também. Mais ou menos. Eu não sei. Tem que ver na partida. Seria bom. Daí a gente poderia classificar Taimanin. Depois como suporte, tanque e etc. Se esse co-op for offline. A gente poderia classificar assim. Tá. Eu tô numa fase difícil do co-op. Eu preciso de uma tanker pra ficar tancando chefões. Eu coloco uma tanker. Eu preciso de uma DPS atacando de longe. Eu coloco a Sora. Então eu preciso de uma Cure, uma Healer. Eu coloco a Shizuru. Você entendeu? Então vai ser bem interessante esse co-op offline. Se for online. Aí não vai dar pra fazer essa combinação. Por quê? Porque não sei se eles vão disponibilizar um chat. Durante o lobby da partida pra você escolher o personagem. Não sei se vai ter um chat lá. Pra gente combinar. Olha, eu vou de suporte. Você vai de tanque? Olha, eu vou de DPS. Você vai de suporte? Olha, eu vou de tanque. Você vai de DPS e outro de suporte? Não sei se vai dar pra combinar isso. Por isso que eu acho que o co-op vai ser offline. Porque ainda não vi eles implementarem um chat online global pra gente se comunicar com outros jogadores. Não tem isso ainda aqui no jogo, tá? O máximo que tem de contato entre os jogadores é o envio de energia de um pro outro e a forma de adicionar as pessoas. E também de você ver a sala private. Você fazer um amistoso pra testar suas tamanhas com os seus amigos. Só isso que tem. Esse é o único contato que nós temos atualmente. Não tem um chat ainda. Talvez eles queiram implementar? Talvez. Mas vai demorar um pouco. Porque é bem complexo e necessita de muita mão de obra dos desenvolvedores pra fazer o chat entre a gente. Porque eles vão ter que colocar filtro de palavras. Eles vão ter que fazer um modo de manter online. Onde eu enviar uma mensagem chegar e a pessoa responder no mesmo instante, sabe? Isso demanda um certo trabalho pra eles. Mas se o co-op for offline, super de boa. Vou adorar porque eu vou poder classificar minhas taiwanins como categorias. Uma de suporte, uma de tanque, uma de TPS. Isso vai ser incrível, cara. Mas se for online, eu espero que eles coloquem um chat. Porque online sem chat ia ficar esquisito. Porque, por exemplo, você teria que ter um sexto sentido. Uma percepção aguçada. Então você teria que esperar teus amigos escolherem. Aí você ter mais ou menos uma percepção. Ah, ele escolheu uma DPS e outro escolheu uma tanque. Eu vou de healer. Entendeu? Se não tiver um chat, vamos ter que dar a nossa percepção de jogadores. Pra poder escolher uma taiwanin que vai combar com os nossos colegas. E os nossos colegas também teriam que ter uma percepção, uma noção. Pra poder combinar com as taiwanins se for um co-op online. Vai ser mais difícil um co-op online? Vai. Eu acho... O que eu acho? Se vai ser lançado online ou offline? Eu acho que eles vão lançar offline. Porque se eles fossem lançar um co-op online, já teriam lançado um chat antes aqui pra gente. Pra testar. Pelo menos a gente ficar conversando entre os jogadores. Tá? Eu acho que vai ser offline. Mas enfim, sendo offline vai ser muito bom. Como eu falei, eu vou poder separar minhas taiwanins por categorias. E dos meus amigos também. Tá? Arena Tower. Se for até o F80, mas só mais 5 níveis. Ah, é pouco. Mais 5 andares. Só que vale lembrar. O F75, 4, 3, 2, 1. São completamente diferentes dos F60 pra baixo. Completamente. A dificuldade dos 71 pra cima pra 70 pra baixo é gigantesca. É uma dificuldade extrema. Então eu acho que do 76 até 80 vai ser uma dificuldade gigantesca. Vai ser bom. Vai ser algo desafiador pra nós. E faz tempo que a gente não tem coisas desafiadoras dentro do jogo. Faz tempo. Bom, falei bastante, né? Falei demais. O vídeo ficou comprido. Mas é isso, galera. Terminem o evento de vocês. Terminem a campanha. Terminem o evento de aniversário. Tá? Despertem os taiwanins que tiverem que ser despertadas. Upem, farmem bastante. Porque semana que vem vai chegar a segunda parte do aniversário. Porque são duas partes que eles vão separar. Essa daqui é a primeira fase, né? Primeira parte até a segunda. Não sei o que vai vir na segunda. Bom, gente. É isso. Falou pra vocês e tchau. Não sei o que vai chegar lá.